Oi, meu nome é Beatriz Vitória, sou do terceiro arredo de computadores. Vou falar sobre o sumário do trabalho. Ela vai falar sobre a biografia e um pouco da vida e da obra do autor. Em abril de 1907, Lima Barreto fez suas primeiras contribuições para a revista de grande circulação ao se tornar secretário da FUNFU, a período do poeta e jornalista Mário Perderneiras. Contudo, sua estadia na revista não durou muito. Em junho do mesmo ano, ao sentir-se desvalorizado, se demitiu em outubro e lançou a revista floral, na qual foi o diretor e principal contribuente. Em 1911, publicou o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, nas páginas do Jornal do Comércio. Pagando do seu próprio curso, a edição é livro lançada em dezembro de 1911. Nesta época, tornaram-se mais agudas as crises de alcoolismo e depressão do escritor, o que provocou sua primeira internação no hospício em 1914. Lima Barreto foi o crítico mais agudo da época da Primeira República Brasileira, rompendo com o nacionalismo funista e pondo amor à roupagem republicana que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos militares. Sua produção literária está quase inteiramente voltada para a investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens e das mulheres em relação dentro da sociedade. Em muitas de suas obras, como o seu celebre romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma e no conto O Homem que Sabia Javonês, o método escolhido por Lima Barreto para tratar desses temas é o da sátira cheia de ironia, humor e sacágio. Em sua obra de temática social, privilegiou os pobres, os boêmios, os arruinados, assim como a sátira que criticava de maneira sagaz e bem-humorada os vícios e corrupções da sociedade e da política. Foi severamente criticado por alguns escritores de seu tempo, por seu estilo despojado e coloquial, que Manuel Bandeira chamou de fala brasileira e que acabou influenciando os escritores modernistas. Com a saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu de um colapso cardíaco no dia 1 de novembro de 1982, aos 41 anos, em sua casa, no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Lucas irá apresentar os personagens que aparecem no livro. Meu nome é Lucas e eu vou falar sobre os personagens da obra. Policarpo Quaresma, funcionário público e protagonista da obra, é um exímio patriota, erúdito e apaixonado por livros. Ricardo, coração dos outros, foi seu professor de violão. Olga, afiliada do Policarpo. Vicente Caleone, pai de Olga e Amando Borges, marido de Olga. Adelaide, irmã de Quaresma, que morava com ele. Anastácio, caseiro de Quaresma. Manoel Cadeiro, empregado do sítio. Felizardo, empregado do sítio de Quaresma. Sinha Chica, esposa de Felizardo. Tenente Antônio Dutra, escrivão e funcionário da prefeitura de Curuzu. Temos Doutor Campos, presidente da Câmara de Caruso. General Abernais, vizinho de Quaresma. Dona Maricota, esposa do General Abernais. Lulu, aluno do Colégio Militar e filho do General. Imécia, iménia. Filha mais velha do General Abernais e de Dona Maricota. Cavalcante, um estudante de Odontologia e noivo de Imécia. Que nota, filha do General Abernais e de Dona Maricota. Tenente Fontes, artilheiro e novo de Lala. Vivi, filha do General Abernais e de Dona Maricota. Contra Almirante Caldas, amigo do General Abernais. Temos Doutor Florêncio, engenheiro e amigo do General Abernais. Senhor Bastos, contador e amigo do General Abernais. Continuando, a série de personagens dessa obra. Tenente Fontes, artilheiro da noiva Lala. Tem Vivi, filha do General Abernais e de Dona Maricota. Contra Almirante Caldas, amigo do General Abernais. Doutor Florêncio, engenheiro e amigo do General Abernais. Senhor Bastos, contador e amigo do General Abernais. Capitão de Bombeiro Césis Mundo. Amigo do General Abernais. E por último, para acabar esses personagens. Merechal Floriano. Foi um governante do país, presidente do Brasil entre 1891 a 1894. E aqui acaba a série de personagens dessa obra. Joana irá falar sobre o tempo. Onde se passa a data e século, etc. Ela também irá falar sobre o espaço onde se passa a história do livro. Meu nome é Cássia Beatriz e eu vim falar sobre o enredo. Quaresma é um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país. Ele mora com sua irmã Adelaide. Ele é um fanatista pela pátria e se diz ser um homem muito patriota. Isso faz com que ele muitas vezes seja incompreendido. Logo no começo do livro, ele tenta salvar o Brasil através da cultura. Ele diz que o Brasil tem a cultura mais dica do mundo. A lição do violão, como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia, saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário. Com sossego, não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, os aspectos tranquilos e satisfeitos de ele. Julgava bem como a sua sorte. Havia mais de uma hora que ele estava ali, num grande salão de palácio, vendo o Marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontrava dificuldades para se chegar à sua presença, mas falava-lhe. A causa não era tão fácil. Um pequeno trecho que apresenta o Clímax. Mas como é que ele é tão sereno, tão lúcido, empregava sua vida, gastava o seu tempo, envelhecerá através de tal crimeira? Como é que não viu nitidamente a realidade? Não pressentiu, logo se deixou negar por um falar ídolo. Absorveu-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência. Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia parar na cova. Sem deixar traços seus, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e sem sequer uma asmelha. Frustado com a vida, afastada da cidade, Policarpo Quaresma decide retornar ao Rio de Janeiro, quando soube da eclosão, da revolta da armada. Os marinheiros se rebelaram contra o governo e decidiu se voluntariar para defender o seu presidente. Filipe vai falar sobre o narrador, por exemplo, diz que é primeira, segunda ou terceira pessoa e também falar sobre os fatores. E também irá falar sobre o discurso. Eu vou falar sobre um pouco de narrador de Policarpo Quaresma. Narrador de Policarpo Quaresma se passa em um romance de terceira pessoa. Uma característica peculiar é que o narrador não julga os fatos, ou seja, deixando uma livre interpretação do leitor para ou julgar ou ser contra os fatos. O tipo de discurso do Policarpo Quaresma é um discurso indireto livre, que o discurso é uma variação entre a voz do personagem e a voz do narrador. Um dos exemplos fica na parra da 47. Policarpo Quaresma não conseguiu conter sua revolta de fato, de vários presos terem sido escolhidos anteriormente, sem nenhuma possibilidade de julgamento. Para a condenação sumar a morte, considera esse ato uma imoralidade e, por isso, escreve a carta em nome da sua solidariedade. Eu, Beatriz e João Vitor, iremos falar sobre a linguagem de suas funções. Oi, eu sou o João Vitor Soares e vamos falar um pouco sobre o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bem, eu vou falar aqui um pouco das funções de linguagens que o livro está recheado. Bem, primeiramente, para contextualizar, vamos saber o que é função de linguagem. Função de linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Bem, elas são classificadas em seis tipos. Função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Bem, este livro está cheio e recheado dessas funções de linguagens. Bem, eu vou tentar demonstrar para vocês, de acordo com as classificações, pegando pedaços do texto, as funções de linguagem que podemos ver. Na página 3, assim diz o livro. Logo aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. Bem, está bem explícito nessa passagem que eu acabei de ler, a função referencial ou denotativa, como você quiser falar. Bem, vamos ler o trecho do livro e tentar encaixar outra função. Bem, assim diz a página 16. E ela sorriu, devagar, enigmaticamente, deixando parado seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, lhe sondava a intenção, com seus olhos vivos. Bem, nesse trecho, podemos ver que a função que mais se encaixa a esse trecho é a função emotiva. Está escancarado que é a função emotiva. Vamos ver outro... Bem, na página 27, podemos ver outro trecho do livro. E diz assim... Amam-se, suportam-se, ou melhor, aqueles que se fazem célebres nas informações, na relação, na assaduidade ao trabalho. Bem, nesse trecho, podemos ver que é claramente a função poética, o tom poético que o autor, ele dá a esse trecho, desse capítulo. Vamos ler outra parte do livro, que... outra passagem do livro, que fica na página 38. Não se pode ir hoje, disse ele, mas eu irei domingo. Bem, podemos ver aqui, nessa parte do trecho que eu acabei de ler, a função fática. E vamos ver logo outra função, outro texto, tirado do livro, na página 88. Os soldados subiram com o voluntário, e Ricardo, logo que deu com o major, suplicou-lhe, salve-me, major. Podemos ver explicitamente a função de linguagem, conotativa, nesse texto, ou apelativa, como você quiser chamar. E com o último trecho que irei citar do livro, ficará a função metáfora. Bem, a página 48 diz assim... Ah, meu amigo, disse ele cheio de malícia. E essa é um exemplo da função metafórica. Também juntei ao decorrer do livro, algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário habitual. E eu queria mostrar o significado de cada uma delas, aqui. E a primeira palavra se encontra na página 4. A palavra é... Insada. Seu significado é... Em grande quantidade ou em copiosa quantidade. Sua classe gramatical é... Adjetivo. A origem da palavra... Particípio de insar. Sua separação silábica é... I-N... Se cedilha A... D-O... Bem, a próxima palavra... Ela se encontra na página 12. E essa palavra é... Folgares. Bem, o seu significado é... Entregar-se ao divertimento, dança, brincadeiras e etc. Sua classe gramatical é... Verbo. A origem da palavra... Origina-se do verbo folgar. Sua separação silábica é... F-O-L... Traço. G-A... Traço. R-E-S. Bem, e a próxima palavra... Nós podemos encontrar ela... Na página 23. E a palavra é... Erudição. Seu significado é... Excesso de conhecimento. E esse excesso de conhecimento... Normalmente adquirido pela leitura. A sua classe gramatical é... A sua classe gramatical é... Substantivo, gênero feminino. Origem da palavra... Vem do latim... Erudition. Sua separação silábica é... E... E... Traço. R-U... Traço. D-I... Traço. C-C-D-I... A-O... E-T-I-O... Bem, a última palavra é um pouco mais complicada. É... E-T-E-R-O-D-O-C-S-A. A palavra E-T-E-R-O-D-O-C-S-A. Seu significado é... Algo que é contrário aos padrões... Ou normas... Ou regras... É... Muito envolvido com a igreja... E etc. É... O sua classe gramatical é... Adjetivo. Origem da palavra. Vem do grego... HETERODOXOS. Sua separação silábica é... H-E... Traço. T-E... Traço. R-O... Traço. D-O... Traço. X-A. Bem, a nossa última palavra que eu irei falar é a palavra... Dogmaticamente. Seu significado é... Algo que foi autorizado. Exemplo. Seguia dogmaticamente as leis da igreja. Sua classificação gramatical é... Adverbio. Origem da palavra. Dogmaticamente. Bem, e esse foi algumas palavras que eu peguei a decorrer do livro... E os seus significados. Bem, e agora eu vou falar de 20 figuras de linguagem que eu encontrei ao decorrer do clímax do livro. Do roteiro do livro e etc. Da narrativa. A primeira é... A comparação. Fica na página 2. E diz assim... Era como se quisesse ir à alma da pessoa. É um exemplo de comparação que está... É uma... Destacada uma frase do livro. A nossa próxima é... Anáfora. Bem... Anáfora eu encontrei no capítulo 1. Diz assim... Uma mãe teve dez filhos. Todos os dez dentro de um pote. É uma... Esse texto se enquadra na anáfora. O nosso próximo figura de linguagem eu encontrei na página 12. Que é... A paradoxo... Paradoxico. Saí-me pelos olhos afora. E é... Uma fo... E é... Um exemplo de paradoxo. Da figura de linguagem paradoxico. Bem... A nossa próxima figura de linguagem que eu encontrei na página 12. É... Na página 14, perdão. É... A onça não teve remédio, se não largar o macaco. É... A figura de linguagem presoapopeia. Que eu encontrei no capítulo... Como disse na página 14. Bem... E a próxima figura de linguagem se encontra na página 15. E diz assim... Sem capacidade de sentir qualquer coisa profunda, intensa. E essa figura de linguagem é a hiperbole. Bem... E a próxima figura de linguagem... Bem... Podemos ver a metáfora na página 27. Diz assim... O senhor tem língua de vaca. É literalmente uma metáfora. E a próxima que nós vamos ver... A próxima figura de linguagem se encontra na página 44. Diz assim... Circuncinato inexperiente. O jeito de servir-se. Bem... A próxima que nós vamos ver... A próxima figura de linguagem... Nós vimos agora... A... Metanemia. Vamos ver agora a antitese. Que fica na página 49. Que eu encontrei na página 49. E diz assim... Só com a glória e o tormento. É uma antitese. Boa. Próxima figura de linguagem... Que podemos ver é a... Aliteração. Encontrei na página 30. Diz assim... Os texas têm língua própria. Tem uma língua própria. Uma língua própria. Bem... E a próxima que nós vamos ver agora... A próxima figura de linguagem... É o eufemismo. Podemos... Eu encontrei esse trecho na página 50. E diz assim... Ela aceitou... A inconcubicência. E também vamos ver a próxima que é... A assonância. A assonância que eu encontrei na página 55. Essa frase eu tirei da página 55. Que diz assim... Julgava que a noiva aceitara. Novamente... Vamos pular para a próxima. A próxima eu encontrei na página 54. Que é o... Pleonasmo. O pleonasmo. O pleonasmo... Eu encontrei essa frase do pleonasmo... Na página... Da figura de linguagem do pleonasmo. Na página 54. 54. Diz assim... Pois então diga-lhe... Que me escreva. Eu queria tanto receber uma carta. Podemos ver essa frase... Traços fortes de pleonasmo. Bem... Pulando para a próxima... Segura de linguagem... Vamos ver a ironia. Bem... A ironia eu encontrei na página 62. Essa frase... Diz assim... No seu rosto... Nada grego. É uma ironia. Podemos ver a ironia na frase. E a próxima figura de linguagem é... A próxima figura de linguagem é... É a onomatopeia. Que eu encontrei na página 12. E diz assim... E vem... Tum tum. Bem... A onomatopeia para quem não sabe... É... Uma forma de... Descrever sonhos... Uma forma de texto... Descrever sonhos... É uma figura de linguagem de... Descrição de sonhos... Bem... A próxima figura de linguagem é... A hiperpato. Podemos encontrar na página 21. Tirei esse... Essa frase da página 21. Que diz assim... Interpretou o quaresma bruscamente... E novamente... Vamos para a próxima figura de linguagem... A paranomásia. A paranomásia... Eu encontrei... Uma frase com a paranomásia... Na página 66. Que diz assim... Pela primeira vez... Bem... Vimos uma frase... Paranomásia... Da paranomásia... Da paranomásia... Próxima é... Elipse... É a figura de linguagem... Eu encontrei... Encontrei esse trecho... Na página 81... E diz assim... Quaresma... Quaresma... A 19... E diz assim... Eu quero... Ver... Isso... E essas foram algumas figuras de linguagem... Que eu trouxe... Especificamente 20 figuras de linguagem... Eu não tive tempo de explicar... Cada uma delas... Eu apenas peguei trecho... E comparei... Com a figura de linguagem... Porque... Isso iria tomar muito tempo... E etc... Mas... Essas foram as figuras de linguagem... Que eu acabei de falar... E... Espero que... Que vocês tenham aprendido um pouco... Sobre figuras de linguagens... Guilherme irá recitar... Uma poesia... Do autor do livro... O triste filho de Policarro Quaresma... Policarro de Quaresma... Homem valente e respeitador... Honrava seu país... Que até a língua tupi-guarani... Queria implantar no seu país... Até de louco foi chamado... Passou seis meses internado... Saindo de lá... Um fita ele comprou... Que até o nome de sossega... Ele colocou... Tentou na agropecuária... Mas o solo não cooperava... O governo lhe chamou para ajudar... Mas ele não quis ajudar... Então o imposto ele teve que pagar... Ele teve que aceitar a proposta... E no Rio de Janeiro ele foi parar... Acusado de traidor... Porque ele não gostou... Dos maltrato que rolava por lá... Então a morte ele foi condenado... E todo o seu passado ficou por lá...